Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório O Adacinho vai ficar pra daqui a pouquinho, tá? Porque é o seguinte, olha lá, a galera tá subindo E a Dani tentou ir até um pedaço Ô Dani, tu tentou ir até um pedaço e não conseguiu subir tudo, né? Ó, sabe o que eu pensei em nós fazer? Ó, se liga Eu nem comecei meu vídeo, eu nem fiz assim Não, não, porque nós não pode perder tempo Eles vão subir Eles não querem levar nós, porque nós é a mulher Ah, vamos, vamos ficar aí tomando dedo Não, vem capaz Ô, sabe o que eu pensei em fazer? A gente pegar e subir na caçamba agora Vamos, contigo, deixa o Jack sair, deixa eles começarem a sair Corre atrás e pula Beleza, quer que você? Eu vou guardar aqui, ó Não, vai, arruma tuas coisas, arruma tuas coisas Arruma tudo Vamos esperar, olha, a pé, eles querem que eu vá a pé Eu fui até a metade, na verdade eu nem sei de pé É muito alto, eu fui da última vez, olha Ligou a caneta Deixa o Jack na frente E aí a gente pega e se abre na cadeira da caneta Tchau, querido Tchau Boa caminhada Ótimo, melhor que a pé Eu não quero andar Eu tô muito nesse sol Da última vez eu quase não perdi no sol lá Tem que pegar o Jack na frente Vai devagarzinho Corre, Dani Vai na frente, Jack Vai na frente Boa caminhada Vou pegar aqui Ai, eu já tô indo Ai, eu já tô indo Eu vou cair daqui Ai, eu já tô indo Ai, eu já tô Na mão Na mão, tá aí Na mão, boca Meu Deus É um mini reto É um mini reto Ele vai matar nós Ai, meu Deus, ele vai matar nós Ai, meu Deus Segura, Dani Me deixa, ele vai matar nós Ai, Jesus Socorro Meu Deus, ele tá indo pro lado Ele vai rabiar nós Ele vai rabiar nós Meu Deus Ele vai rabiar nós Abaixa, abaixa Abaixa, Dani O Jack viu nós O Jack viu nós Mas ele não vai contar nada Meu Deus Será que ele chegar lá em cima? Cara Segura nas fitas, hein, ó Segura nas fitas Ai, meu Deus É um mini reto Ele que tá dirigindo ainda Caralho Nós estamos rodando É o nosso filho É o nosso filho Ai, socorro Meu pai amado, minha cuda Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus O Jack Fica quieta Fica quieta Olha lá Ai, o Jack morreu lá O Jack morreu lá O Jack morreu, mano O Jack morreu, mano Oi, o Jack morreu, mano Meu Deus Meu Deus, é muito longe Eu vim até a metade dos carros Galera Olha a metade dos carros Olha a metade dos carros Ai, Dani Segura, Dani Ai, meu Deus Ai, Jesus Ai, minha cuda, meu pai Minha reto vai matar Minha reto vai matar nós Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esse menino Ai, Jesus Ai, vai tombar Ai, a tombadeira A tombadeira A tombadeira vai tombar Ai, vai tombar Ai, vai tombar Ai, vai tombar Ai, eu vou morrer hoje Ai, Jesus Socorro Olha lá, o Jack morreu Meu Deus Meu Deus, ele foi subido Ai, meu Deus Ai, vai voltar Ai, não Ai, socorro Jesus amado Olha lá Ai, meu pai Não, não tem medo Não, nunca mais Não, eu não consegui você, cara Você quer me matar, né Mas tem mais Subida É a pior de todas Agora Ai, isso é só na minha casa Socorro Tem mais uma Tem mais uma Ai, eu quero ver se eu vou pular Ô, Jorge Ô, Jorge Tô na tocaçamba Tô na tocaçamba Ai, não conta Não conta Eu tô com medo Não me ajuda Socorro Ai, parou Graças a Deus Ai, Senhor O que vocês estão fazendo aí? Como é que vocês sumiram aí? Vocês são loucas? Olha, dois mil Eu fico de um dia Vocês não se machucaram? O que vocês não avisaram? Meu Deus Esse animal tava no volante Meu E se ele tá poupado Ele tá abaixo Ai, eu sou janeu Júteu Vai Eu sou muito bom de piloto Viu como que sonhou, janeu Ó, me ajuda Ó, cara Tu é doidão mesmo Quase morreu Cara, tu é doido, meu Ai, eu morri um pouquinho Eu dei uma baita De uma morridinha Ai, Jesus Socorro Ai, meu Deus Deixei minha mochila lá dentro Tânia, vem cá, me ajuda Ai, meu Deus Segura aí Quer matar, né, louca? Quer se livrar de mim? Porra Que morro, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Jona Depois dessa Ô, mas fala Chegamos, não chegamos? Ai, mas eu não sei que morro, mano Chegamos O que mais importa O que mais importa É que nós chegamos Chegamos vivos Chegamos viva E não precisamos subir Olha tudo que nós deixamos de subir de pé No olho do sol Nossa, eu dei um livro sobre tudo isso Eu ia morrer Ai, galera Agora nós fazemos a dancinha Agora nós fazemos a dancinha Eu fui a primeira Agora nós fazemos A dancinha ficou no final A dancinha ficou pro final Porque nós te deu bem Nós quase morreu, mas nós te deu bem Ai, meu Deus Vai, Nani Nós quase morreu, mas nós te deu bem Olha a minha blusa caindo Não, eu tô bem limpinha Agora vamos se fuder e escavar Agora nós temos que trabalhar, né Não tem escapar Olha lá Meu Deus Alguém morreu Jack Jack, deu uma morrendinha Jack, eu tô nois É nóis, valeu Tchau Missão concluída Pô, galera Vocês acham que o vídeo terminou, né Mas não terminou, não A coitadinha da Dani Achei que ficou minha amiguinha Só porque eu dei ideia pra nós subir Sem se matar No Ai, meu Deus No bairro e no sol Mas eu vou Eu vou apontar com ela Espera que não Cadê ela Olha lá Sentadinha bem bonita Achando que vai ficar lá Só apreciando os outros Trabalhar Mas credo que não Ô Ô, Eduardo Cheguei Cheguei Ô Ô, Esmigo Consegue ir assim, ó Tipo, rapidinho Só chega rapidinho O que foi A Dani Tá achando que eu fiquei amiga dela Só porque eu dei ideia de nós subir na caçamba Que você tava subindo Aí ela achou que eu terminei o vídeo Tá, tô uma amiguinha Só que ela acha que ela vai ficar lá, ó Ó lá, bonitinha sentada Bota ela pra sentada lá Bota ela pra trabalhar Tá, gente Bota pra trabalhar Diz que se ela não trabalhar Vai contar que ela subiu na caçamba E vai ser demitida Porque não pode Primeiro dia tem que subir na caçamba Entendeu? Vai lá Bota pra trabalhar Vem aqui 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 pra passear Vem aqui pra passear No que tu passou a porteira, ó No que tu passou a porteira Lá embaixo Entrou no sítio Já tem que tacar a minha mão Tá de zoeira, né? Não Tô de zoeira Já tá que tem Você já tinha que tacar a pá Aqui, ó Desembarcada Ali E outra E outra E outra Fala pra ela Primeiro dia tem que subir na raça Veio na minha onda E subiu na caçamba Bora trabalhar Bora trabalhar Vai, bora Senão vai contar pro Jonathan O Jonathan vai ter que fazer subir E gatinhando Vai Vamos Vai, chama ele Chama ele Pega a pá Vai, trabalha Não precisa Primeiro dia não tem nada disso Vai Vai Tá aqui, ó Passar de trabalhar com a pá, né? Eu sei Fica a enxada Puxa a carrinha Tá uma fechou Vai lá, pega ali Vou sentar ali Vou ficar Deixa Na hora de tu trabalhar E dar uma descansada Deixa que é dano Puxa aí Puxa aí Carrega o carrinho Coitadinho Achou que ia ficar no bem bom Quem vai ficar no bem bom Aqui, ó Ô, senta aí Ô, senta aí Não, senta aí Que nada Oi, amigo Senta aí, ó Aí, ó Não, você tem que deixar o carrinho pra lá Aí, ó Aí, ó Agora, você é só carrega Ela já trabalhou na semana passada É Semana passada Semana passada Ô, manda ele ficar quieta aí trabalhar Senão ela vai chamar o Jonathan Porque ela subiu na caçamba Ela tinha que ter subido na raça Por isso que eu tô falando Não conta com o vídeo Ô, Eduardo Mostra pra ela como é que trabalha aí Que nós vamos tá olhando Aqui Como é que você mostra Vai daqui Não, deixa eu te mostrar Então eu vou ter que contar pro Jonathan Por quê? Não Porque o Jonathan vai ver certinho Todos os teus vídeos aí, mano Não, ô, Jonathan Não me abacalhe Mas isso aqui é Foi ideia dela Acho que eu sou sócio dele aqui Ai, meu Deus É ideia dela? Então demite a Jonathan Depois não dá pra demitir ela Nossa Como é que eu vou demitir ela? Vamos aqui, trabalhe Ela é a mulher do patrão, cara Não, sua irmã? Ah, mas irmã Irmã escrava Vai, trabalha Irmã não tem escolha, entendeu? É, eu vou ter que ter que ter Aqui, ó Vai, trabalha Tem que tomar cuidando Que esses amarelinhos aqui, ó Não, ajuda Ai Aí, galera, viu? A bonitona achou que ia entrar na minha Ia subir na caçamba Ia vir sem passar sofrimento Vai, trabalha Vai, trabalha Trabalha Com força Vai Enche esse carro Eu vou ter que 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 ter Obrigado.